Fala turma, beleza? Então é isso aí, hoje nós vamos aqui, turma, descendo a Serra da Tamoios, né? Então vamos lá, depois a gente faz um videozinho subindo, porque mudou totalmente a serra aqui agora, né? Porque antes as pistas eram juntas, subindo e descendo, né? E agora fizeram o estilo da Imigrantes, né? Vocês vão ver que pra subir é totalmente diferente. E aqui pode descer caminhão, pode ser carreta, né? Porque tem o porto lá, né? De São Sebastião, então aqui pode descer. Aqui eu fiz o video lá por... A Dilbatuba, né? Lá não pode, mas aqui pode. Então vamos lá. Assim, tá meio estranho o clima, né? Tá bem nevoeiro pra descer chovendo, então... Tá meio embaçado aí, né? Vamos descendo aqui, turma, aí pra vocês acompanharem. Vocês podem ver que aqui as curvas são mais amenas do que lá na... Na Oswaldo Cruz, né? Que é a rodovia dos Tamoios. Mais tranquilo, né? Pra descer. Aqui é uma rodovia, turma, que tem muito radar, né? Principalmente na parte antes de descer a serra. É uma rodovia que anda 80km por hora. E aqui na serra é 40, né? Então, lá na parte que você sai da... Da Ayrton Senna... Pra... Pra acessar Tamoios. Dali pra frente é 80km por hora, caminhão 60km. Muito radar, muito radar. Então, é um lugar que... Se você for querer andar com essas velocidades, tem que ficar muito atento, porque... É um risco meio grande aí de tomar multa, né? É um risco meio grande. Você pode ver que as curvas são mais abertas aqui, né? Não as curvinhas tão fechadas, igual da Tamoios, né? Aqui já tem um radar bem aqui, depois da curva. Tem que tomar cuidado, 40km por hora. Olha. Olha. Aqui eu não me lembro direito se são 12 ou 16km de serra pra descer. É algo do tipo. Uma quantidade assim. Logo mais ali embaixo, vocês já vão começar a avistar a pista nova, né? Que vai ter os viadutos dela passando por cima, né? Porque a pista nova é com túnel, né? Aqui é um, ó. Tá vendo? Aqui é um túnel dela, ó. Eu estou passando do lado, ó. O caminhão vai vir de frente ali, eu não sei se ela dá pra ver. Então, aqui é a subida. Passa aqui do lado e entra no túnel ali. Então, ela é igual a imigrantes com túnel. Bom, foi feito na imigrantes, lá na Regis, né? É o mesmo sistema. Essa aqui é uma curva mais fechada. Ela já é 30km por hora pra fazer. Antigamente, essa daqui era a pista da subida e descida tudo junto, tá? Era uma coisa só aqui antes. Igual lá da... Igual lá da Tamu e da Oswaldo Cruz. É o mesmo sistema. Deve ter algum belzinho aqui, ó. Tentando pra ir pro outro lado. É o carro quebrado ali, ó. Bem na curva ali, né? Mas não é só o carro quebrado, não. Tem mais alguma coisa aí. Caminhãozão aí. Então, deve ter máquina na pista, né? Aqui, ó. Aqui tem uma carga tombada. E a caminhão tombada, ó. Aqui tem uma carga. E ali tá o caminhão. Mas esse caminhão que tá aí não tá com cara de que foi ele que tombou, não. Tô achando que ele tá aí pra retirar a carga que tombou. E aí? Aqui tem uma carga. Vamos lá. Vamos lá. E aí, turma, ó. Tá tendo placas ali daquele pedágio Fli-Flow. Então, esse tal desse pedágio é aquele modelo de pedágio novo, que não tem gabine. Você passa, quem tem as tags já desconta. Quem não tem, tem que entrar num site pra poder pagar o pedágio, viu? Então, a luz que eu passei lá em cima tava normal, não tava nesse tal do Fli-Flow. Pode ser que tenha algum sistema aqui pra baixo que vai ser Fli-Flow, né? Então, é esse tal desse sistema aí, que você passa e quem não tem as tags tem que entrar num site pra poder pagar. E você tem um prazo ali pra pagar, não é assim, né? Tem um prazo ali, senão depois vira multa se não pagar. Tem bastante tempo que eu não venho pra esses lados aqui, então eu não sei como que tá, né? Porque mudou bastante coisa. Tem já mais de um ano que eu não venho pra cá, então mudou muita coisa. Quando eu vim, tinha acabado de liberar a pista nova. Então, faz um tempo já. Carreta de combustível descendo. Mais uma placa, tá vendo? Pedágio eletrônico Fli-Flow. Isso aí vocês sabem o que que é, né? Nada mais, nada menos. Vai ser feito o serviço, eles vão ganhar do mesmo jeito. Mas as pessoas não vão ter um emprego pra isso, né? Porque se não vai precisar do operador ali pra cobrar, então... É menos dinheiro que eles vão gastar com o funcionário, né? Poderia ser um... Continuar do mesmo jeito e dando emprego pra mais pessoas, mas... Do jeito que a coisa tá caminhando, é cada vez tendo serviços e... As coisas mais remotas diminuindo o emprego, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Já é mais anúncio no pedágio, né? Ele tá falando que ele vai vir, né? Opa, vamos lá que aqui temos mais um probleminha. Aqui tem uma carreta parada. Deve ter quebrado, né? Tem dado problema aí mecânico. Mas ela parou. Aqui outro radar. Ó, passamos embaixo de um viaduto que é da pista nova, né? Olha aí em cima aí, ó, o viaduto. Esse viaduto aí é da pista nova. Ela tá passando aí em cima. Pista da subida. Agora é, a gente fica no zig-zag passando por debaixo da pista nova. E aí A gente fica no zig-zag passando por debaixo. E aí E aí E aí E aí E aí Estamos chegando já no final da serra. Já Mais um pouquinho Ela já vai terminar. Já estamos aqui já emparelhando com a montanha aqui do nosso lado esquerdo. Quando a gente emparelha, olha ela aí na frente aí, ó. Quando emparelha aqui, já tem o riozinho aqui do lado. Já vai ver que fica reta a descida, né? E aí já chega lá embaixo. Já vai acabando as curvas, já vai ficando mais plena, né? Vamos acompanhando o vale aqui, só. E aí tá aqui do nosso lado já a montanha. Já vai diminuindo um pouco já as curvas. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Aqui também. Só que aqui você não precisa descer que tá com o caminhão pra mostrar autorização. Aqui você passa normal. Lá, só com autorização pra descer e tem tamanho específico. Beleza, turma? Então é isso aí. Aquele abraço, turma. Fiquem com Deus. E até a próxima.